Olá gente, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para mostrar o meu celular e os aplicativos dele, que é o Galaxy Grand Prime. Faz muito tempo vocês me pediram esse vídeo e eu acabei esquecendo de gravar e peço até desculpas a vocês, porque já faz muito tempo mesmo, eu ganhei do meu aniversário no mês de maio e enrolei esse tempo todo para trazer. Mas hoje eu vou mostrar para vocês ele e todos os aplicativos que eu uso no momento. E é isso, espero que vocês gostem e agora assistam o vídeo. Bom gente, eu vou começar mostrando o meu celular, esse aqui é o Galaxy Grand Prime 2, ele pega dois chips, eu vou mostrar o design a vocês, ele está na capinha, vou tirar aqui para mostrar, ele é assim, aqui é o flash, aqui é a câmera e aqui é onde sai o som dele, tá? Enfim, vamos lá, vamos olhar, aqui tem a câmera frontal e esses aqui eu não sei como é que se chama, tá? Bom, aqui é a tela inicial dele, minha foto, como vocês podem ver. E é assim, ó gente, o início dele é assim, vai passando. Aqui tem uns ícones que eu mais uso, que são personalizados, ícones personalizados, que eu personalizei com o aplicativo, que eu já vou mostrar para vocês. Aqui também tem outras coisinhas, aqui também tem outros aplicativos, e é isso, vamos ao menu, né? Vamos começar. Aqui é a primeira página do menu. Tem o telefone, contatos, mensagens, galeria, câmera, vídeo, relógio, calendário, que tem outro nome aqui, né? Em inglês, mas é calendário. E-mail, configurações, Galaxy App, Chrome, Play Store, que é onde eu baixo meus aplicativos. Aqui tem Maps, YouTube, que é onde eu assisto meus vídeos. Aqui, meu Tim, que é por causa do chip que eu uso, que é da Tim. Aqui tem Smart Tutor, que eu não sei para que serve, já veio nele. E aqui também tem o Rise, eu não sei se é assim que se chama, também já veio nele. Vindo para aqui, tem algumas pastinhas que já vieram nele também. Essas pastinhas já vieram nele, não foi eu que fiz. E eu vou mostrar para vocês. Essa daqui é a da Tim, ó. Só tem o aplicativo da Tim, que é porque eu uso meu chip, é da Tim. Essa outra é de jogos, porque esses joguinhos também já vieram nele, ó. É Fazenda Verde 3, Iron Man, Kingdoms and Lords, eu não sei se é assim que se chama. Lilo Pet Shopping, Plants vs. Zombies, Real World Zoo. Nunca joguei esses joguinhos, gente, vocês acreditam? Vieram nele ou não? Nunca joguei. Aqui tem a pastinha Samsung, que tem a internet, calculadora, notas, meus arquivos, gravador de voz, rádio, roteador e manual do usuário. Vindo para essa é a do Google. Aqui tem Google para pesquisar, pesquisar por voz, tem o Gmail, que eu uso muito, tem o Google+. Play Music, que é onde eu uso minhas músicas, play filmes, play livros, play banca, play games, tem Drive, Fotos, Hangouts e configurações do Google. Tem essa outra também, que eu não sei, já vi nele, tem Evermote Dropbox, eu não sei para que saber esses app, porque eu nunca usei, já vi nele. Aqui tem o meu Instagram, que eu uso muito, eu tenho o Snapchat, se vocês quiserem me seguir por lá, é só me seguir, tá bom? Tem o Facebook, tem Tim Portas Abertas, que é do meu chip também. Tem o app Lindau, que é um app de foto muito bom, que eu uso bastante. E eu vou escolher uma foto aqui para mostrar para vocês como é de tala. Vou pegar aqui alguma foto. Peguei essa daqui. Aqui está muito claro, gente, muito claro. Eu vou pegar os efeitos aqui, ó. Filter. Tem vários, tem efeito vintage. Tem muitos efeitos nele, e ele é muito legal, gente. Eu aconselho vocês a baixarem esse app, que ele é muito bom, ele tem vários efeitos legais. Aqui tem o CocoPak, que é o app onde eu personalizei os ícones do meu celular. Ele é muito bom, mas para você conseguir personalizar, você tem que criar uma conta nele, tá? Então, eu recomendo a vocês. Aqui tem o Messenger. Tem o aplicativo Blogger, que o meu blog é do Blogspot, então esse aqui é ótimo para mim acompanhar os meus posters. Ou até postar mesmo, pelo celular. Aqui tem o Instabox, que é um app de foto muito bom, que eu uso muito esse. Eu uso mais do que o Lindou. E ele aqui tem o... Esse aqui é só para editar a foto, cortar, pôr efeito, sabe? Esse aqui é o Size, que deixa a foto com a barrinha branca para pôr no Instagram. Aqui é a colagem, que você pode fazer vários colagens. Aqui é o Mirror, que você pode espelhar a foto do jeito que você quiser. E aqui é o Shape, que eu ainda não usei esse aqui. Aqui é o Tecno Nutri, que é um app muito bom para quem quer fazer dieta, gente. Ele é muito bom. Você pode... Assim que você baixar ele, você pode fazer seu perfil, organizar e criar uma dieta. Aqui eu criei o meu perfil. E a dieta que eles me deram é 1.003 calorias para me ingerir por dia, sabe? Só que eu não sigo direitinho. Mas ele é muito bom, assim, ó. Aqui tem o meu perfil. E é isso. É só você fazer seu perfil aqui. Eu ainda tenho que ajeitar o meu, porque eu não estou seguindo, sabe? Aqui tem todas as comidas que você pode clicar para saber as calorias que ele tem. Vou olhar aqui as calorias do... Deixa eu procurar aqui. Do amendoim achocolatado. Vamos ver quantas calorias tem. 103,8 calorias. É muito legal esse app, gente. Eu super recomendo a vocês. Ele é muito bom. E além do mais, que ele fica falando a hora que você tem que comer, a hora que você tem que beber água. Bom, gente. Aqui tem uma lanterna que não está dando para ver direitinho. Lanterna. Eu uso ela para gravar meus vídeos e iluminar. É só clicar aqui que ela acende. Estão vendo? Ela é muito boa essa lanterna. E ela é bem prática. Aqui vamos passar para a outra página, né? Aqui tem o Twitter, que eu nem uso muito, mas eu gosto de olhar as postagens. Aqui tem o Call Symbols, que é um app que você pode pegar os símbolos e colocar nas suas mensagens ou publicações. Ele fica aqui no painel de notificações. E é só clicar aqui, ó. E escolher o símbolo que eu quiser. Tem muitos outros aqui. Em cada ícone desse tem vários diferentes. Esses aqui são os que eu mais uso. Vou pegar o coração. Vai copiar. Ó. Foi copiado para a área de transferência. Então, eu vou aqui em mensagem. E eu vou mandar uma mensagem. Vou colar aqui em mensagens, ó. Tá vendo? E eu posso digitar aqui a mensagem e tal. É bem legal esse app, gente. Ele é muito bom. E ele não é muito grande. Não ocupa muito espaço. Esse próximo aqui é o AA. É um joguinho muito legal que eu baixei há pouco tempo. E ele é assim, ó. Ele tem várias fases. Ele fica só rodando. Ó, já comecei errando. Eu tô na fase 58 e ainda não consegui passar, gente. Ele é bem relaxante. Ele serve muito para quando você tá sem fazer nada e tal. E sempre que eu tô meio estressadinha, eu fico jogando ele. Quando eu tô na fila de algum banco, que eu tô com a blusa de esperar, eu fico jogando. Aqui tem o Quatchard, que é onde eu baixo minhas músicas. Ele é muito bom. Mas pra você conseguir baixar, você tem que criar uma conta também. É só criar. É bem facilzinho. Aqui tem o Dub Smash, que todo mundo conhece. Ele é muito bom, né? Aqui tem o Light Effects, que é um app de foto. Eu vou mostrar pra vocês bem rapidinho. Eu não uso muito ele. Eu baixei. Porque eu queria colocar uns efeitoszinhos nas minhas fotos. Assim, não é efeito. Sabe? É uns negocinhos que tem. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, você pega qualquer efeitozinho desse. Vou pegar esse coração aqui. Você pode colocar assim na foto, sabe? Ele é bem legal. Você pode deixar a foto do jeito que você quiser. Qualquer símbolo. E ele é mais pra isso mesmo. Aqui tem outra lanterna que eu baixei, ó. Vou mostrar pra vocês. Essa é um pouquinho diferente. Ó, ela tanto pode escolher uma cor colorida. Peraí, gente. Pode ser colorida ou pode ser do outro jeito. Ó, com essa daqui, a LED. Bem legal também, ó. Ela é bem clara. Serve muito. Eu quebro um galho na hora de gravar vídeos. E eu baixei mais por isso mesmo. Aqui tem o WeHeart. Que é um app de olhar fotos, inspirações, essas coisas. Eu acho que todo mundo conhece. Eu não uso muito esse app, mas eu gosto bastante de olhar essas fotos que tem nele. Que as pessoas postam e tal. Mas ele é bem legalzinho. E aqui é serviço Steam. Que eu não uso também. É negócio de chip. Que eu acho muito chato e tal. E é isso, gente. O meu celular, ele é conhecido como o celular das selfies. Porque ele tem uma câmera frontal muito boa. A câmera frontal dele tem 5 megapixels. E a câmera normal dele tem 8 megapixels. Ele é muito bom mesmo. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês falando sobre a câmera dele. Mostrando como eu tiro as fotos e tal. Eu prometo a vocês. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, cliquem no gostei pra me ajudar. Eu vou ficar super feliz. Se inscrevam aqui no meu canal. Pra acompanhar todos os vídeos toda semana. E é isso. Se vocês quiserem um vídeo depois mostrando como eu personalizo os ícones do meu celular. É só me pedir aqui, tá bom? Então é isso. Um super beijo.